Tem, 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 tem Cláudio aberto igual a esse eu não tenho Quer ficar com dente fraco pra se esperno Quer ficar com dente engano Não se espera, nunca sou pronta e nem te engana Não se espera, nunca sou pronta e nem te engana Não se espera, não se espera Índio come chota, índio come go Índio come chota, índio come go Índio come chota, índio come chota, índio come chota Ei! Índio homem chota 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 Caralho é branco igual a esse não tem Caralho é branco igual a esse não tem Quer ficar com dente branco Passe esperno a c... Música 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 E a novinha vai Pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de quatro E a novinha vai Bem puta, tudo escuro, os vicinhos não entendem nada Só escuta o gemido, o barulho tá colocado A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto de cada dois Pronto de cada dois Pronto de cada dois Seu me deputado Pronto de cada dois Pronto de cada dois Pronto de cada dois Eu sinto em mim Sei muito bem dessa mina Ó peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina Ó peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela fode, ela, ela Ela pode, ela, 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 ela... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma